Olá, meu nome é Natielli, eu tenho 22 anos e eu sou aluna do curso de Ciências Contábeis da PUC-RS. Bom, todos nós, a partir do batismo e confinação, somos chamados a sermos leigos ativos e atuantes dentro da igreja. O sentido de viver essa vocação está em ser testemunho e instrumento vivo de Cristo no mundo em que vivemos, a servir e a entregar o nosso coração a Ele, a batalhar diariamente pela nossa santidade e também a ajudar os nossos irmãos a buscá-la. As palavras de Jesus no Evangelho é o que dá sentido à nossa vida. Ali Ele nos mostra o quanto somos queridos e amados por Deus e o quanto Ele nos modifica. Viver essa vocação é amar a Deus, é colocar todo o nosso amor, é se doar pela obra de evangelização e é servir a Deus sempre. E é isso que dá sentido à minha vida.